Bom dia, bom dia, bom dia meus amores, hoje é sábado né, tô passando por aqui pra finalizar um vídeo que meu filho gravou no acampamento que ele fez, né, lá na cachoeira, ele postou, ele gravou e mandou pra me postar, né, jogar aí pra vocês assistirem, espero que vocês gostem, ficou um vídeo muito legal, muito gostoso, tá, muito lugar lá, gente, assim, a gente vendo assim pelo vídeo, parece que você tá lá pessoalmente meus amores, mas eu tô passando por aqui só pra finalizar esse vídeo, tá meus amores, espero que vocês gostem, hoje é sábado né, também tem um vídeo pra UI, meu vídeo da rotina capilar que eu gravei ontem, que foi sexta-feira, mas por aqui tá assim, gente, ó, aqui tá minha árvore de Natal, ó meus amores, tá assim, ó, tá um dia muito, muito agradável, tá meus amores, então vocês fiquem aí com o vídeo que meu filho gravou, espero que vocês gostem, deixem seu like, compartilhem, se não for inscrito, se inscrevam, ativem isso, não pode não perder nem notificações, todas as vezes a gente postar o terceiro um dos comentários notificado, que o Pai do Senhor se abençoe, de onde beijo, tchau, tchau meus amores, que eu fui. Aí, olha aí, ó, aqui que tá escuro, a mão eu gravo melhor pra você, é o campo de futebol, a gente entrou por aqui, aí vem por aqui, desceu, tem a casa longa, a gente ficou, quer dizer, a gente deixou o negócio, né, aí tem o banheiro das meninas, que é horrível, tem o banheiro dos homens também, que, enfim, aí a gente desce por aqui, tem uma escadinha, e vai pra lá, que é a parte onde ficou a barraca, lá, deixa eu ver se dá pra ver a barraca, aí enfim, não dá pra ver direito, mas é a barraca, aí tem a área da churrasqueira, e o resto é resto, mato, aí pra cá, ali atrás, tem a piscina natural, que fica perto da cachoeira, e aqui não vai dar pra ver que tá tudo escuro, mas tem uma montanha, bem aqui atrás, assim, grandona, gigantesca, amanhã de manhã eu te mando um vídeo melhor. Tchau, tchau. 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 I won't let you go I won't let you go If you wanna go, I'll follow I won't let you go alone Cause it's a big world to swallow But you won't do it on your own And if you wanna go, I'll follow I won't let you go alone I don't care what happens now When you go how far and how If you wanna, if you wanna go, I'll follow Have you made your mind yet? Have you got your heart set? I don't wanna jump half-hearted Gotta get your feet wet Gotta give what you get I don't wanna finish where we started Like the river flowing Tell me where we're going Take me to a place that's brand new Every second growing time feels like it's so well And if you wanna go, I'll follow And if you wanna go, I'll follow I won't let you go I won't let you go I don't care what happens now When you go how far and how If you wanna, if you wanna go, I'll follow I won't let you go 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 I am broken, words unspoken I'm afraid I'm drowning underneath I got lost in time, my feelings Now I can't seem to find my way to breathe Need you by my side I can't sleep at night Let's get lost in time Leave it all behind I can't guess enough All my life Let me be the one for you I'm trying not to let go of my pride But every time you come back It's like falling down these lies again This feeling that I have deep down inside I just wanna be the one you need And now I need you by my side I can't sleep at night Let's get lost in time Leave it all behind I can't guess enough All that I'm in love Let me be the one for you Let me be the one for you Let me be the one for you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.